Para me dirigir ao Fernando Haddad, que não tem coragem de fazer pergunta diretamente a mim, que ele tem medo, que sabe que eu passando para o segundo turno, nós vamos derrotar o PT mais uma vez aqui em São Paulo. Por isso ele aproveita réplica de outras perguntas para falar mal da gente. Quem esconde as coisas aqui, Haddad, é você. Você esconde que você foi o pior prefeito da história dessa cidade, que você aumentou ITBI, que você aumentou IPTU, que você bateu recorde de fila de creche, que você bateu recorde de fila da saúde. Não tinha nem pandemia naquela época. Que você cortou operação delegada, menos policiais nas ruas. Que você cortou até transporte para deficiente. Que você cortou leite das crianças, era 4 litros, depois voltou para 1 litro. E depois, antes de terminar o mandato, tentou corrigir. Você foi o pior prefeito da história dessa cidade. Você se esconde que lá atrás o Zé Dirceu abonou a sua ficha, que o primeiro emprego que você ganhou lá em Brasília foi nomeado por ele. Você tem muito para esconder. Esconde, inclusive, a CPI do Teatro Municipal, onde o Ministério Público está acusando você e a sua turma de desvio de mais de 128 milhões de reais. Eu estou há 27 anos na política, Haddad. Eu nunca tive um processo por malversação de dinheiro público. E você fica rodando, rodando, rodando para falar mal de mim. Você tem medo de disputar a eleição no segundo turno, porque você sabe que, mais uma vez, eu vou derrotar o PT. Até parece que você ajudou a gente a construir o Estado que a gente tem. São Paulo é o melhor Estado do Brasil, porque o PT nunca governou esse Estado. Do PT e do Haddad, pessoal, ninguém tem saudade. E aí Abertura